Sabe quem é o gênero? O gênero da prisão do bê? E aí, o chá, que sua, e aí, E aí, o seu alô, e aí, o fã? E aí, o fã, e aí, o fã? Olá, opa! Eu, lhe, 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 lhe! Onde é 45? Foi a tua, que dura? Onde é 25? O programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, falo diretamente da Oriente Motos, sua revendedora Shinerai para toda a região do Cariri. E nós estamos aqui para fazer as entregas das motos que foram sorteadas no Prêmio Multimídia 2013. E aqui ao meu lado o Carlos e também o Ariel, que está representando o Demi da Pissura, filho do Demi. Ariel, uma satisfação tê-lo no multimídia. Tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo. E a expectativa para sair? Já vai sair andando com a moto? Se Deus quiser, a gente já dá uma faltinha. Maravilha, não é? E é uma moto super bonita, Ariel. Gostou? Linda demais. 150, ótimo. Maravilha. E é com aquela qualidade Shinerai que você já sabe, você já conhece o Carlos aqui ao meu lado. Carlos, a 150 é uma maravilha, não é? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Com certeza, né? É o novo ganhador, né? O ganhador da moto, das 150 cilindradas. A 150 Max é uma moto que vem completa de série. É uma moto que já vem com partida elétrica, pedal. Ela é uma moto que vem de roda de liga leve, freio a disco. Além de ser uma moto boa para transporte na área urbana, para deslocamentos em faculdade, trabalho. E acredito que ele vai gostar para o lazer dele, né? A boa, assim, andar em duas rodas é a qualidade de vida, né? Maravilha. E a Shinerai, além dessas maravilhas que você já disse, tem assistência técnica completa, crato, juazeiro, para todo o Caribe. Com certeza, Marcelo. A Shinerai hoje, ela tem um modelo específico para cada necessidade, né? E no tocando de as garantias, peças de reposição e assistência técnica, venha para a Shinerai. A Shinerai já tem cinco anos, já irá entrar agora no seu sexto ano. É uma marca de confiança, venha conhecer nossos produtos. Produtos com qualidade, com design e garantia e preço baixo, que é o mais importante, né, Marcelo? Legal. E eu quero agora, vamos ver aqui com o Ariel, porque ele foi junto com o Demi da Fissura lá no dia, na PY, né? Ariel, você lembra qual o número que você ganhou? 35. 35. E como foi quando você pegou? Você sabia que ia ganhar? Sabia, com certeza. E já estava torcendo? Gostando, muita vontade. E vocês estavam num outro evento aí? Isso, a gente foi para receber o prêmio lá do Multimídia. Aí, coincidentemente, ganhamos a moto. E conferiu? Feliz demais. Maravilha. E você vai passear, vai levar ela com você? Você já pilota ou ainda? Eu piloto, acho que não tenho carteira ainda, mas... O pai vai tirar a carteira de habilitação? Sem dúvida. Maravilha. A gente quer parabenizar você, ao seu pai, a Fissura, Planeta Calçados, não é que nesse Natal as lojas estão aí com grandes promoções, né? Bombando. E o Panetone Fissura está chegando aí, depois do dia 1º. Depois do dia 1º o Panetone já está na Fissura, não é que já é tradição? Tradição na Fissura. Maravilha. E lembrando também que a gente está fazendo desfiles na One Store todos os sábados, não é? Então você que tem o seu filhinho baixinho, baixinha, leve lá na One Store ali, no Shopping Open Mall, em Juazeiro do Norte, para você pôr a galera na passarela, não é? Essa galerinha maravilhosa. Com certeza. Todo mundo convida. Todo mundo convida. Maravilha, Adel. Parabéns, sucesso, amigo, e boa Chinerai para você. Muito obrigado, mano. Presentão de Natal. Presentão de Natal. Valeu, tá rindo sozinho, presentão de Natal, né, cara? Com certeza. Seja bem-vindo a Chinerai. Muito bom, fique ligadinho. O programa otimido diretamente da Oriente Motos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.